Que palhaçada, que forçação Nem eles acreditam nesse react deles Eu vejo isso daí e fico assim, mana, e o like? Quando você tiver afim de falar uma like A fórmula é muito simples Quer ver? Vou pegar qualquer música Que é a primeira vez e vou escutar Você quer ficar Enquanto eu quero ir A voz, gente Parece um anjo Nossa, que artista Nossa, que voz é essa Nossa, a maior do mundo, gente O timbre, o timbre A melodia, nossa, ela é muito artista Gente, incrível Nossa, olha isso, o jeito que ela canta Gente, olha, incrível Nunca vi uma pessoa cantando desse jeito Nossa, é muito babado A Tiffany olhando pra mim com cara de Que essa filha da puta tá fazendo Prestígio 100 91 Ai, gente, não Esqueci que o feriado é só SWF Esse mapa já sou meio ruim nele, hein, gente Não sei, não Esse loop aqui, ó Fode muito minha vida E ele de arrancada explosiva Como se ninguém fosse perceber Vamos dropar essa caixa A gente, não sei, não Não sei, não Estou que tem que tomar Já tem 20 aqui Droga Gente, como isso, porra? Ele é janela Ah 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 Ah! Ah! Vou tunelar. Eles vão ficar fazendo essa putaria. Ah! 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 Olha quanta gente não fazendo gerador. Ele está na paleta e tem três pessoas aqui. Parabéns para vocês nessa data querida. Ah! 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 Só que é o Algon, isso aqui. Só que eu fui mais inteligente. A CIDADE NO BRASIL 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 perderam porque ficaram tancando o hit se não tivesse ficado tancando o hit, já falei que tancar o hit é coisa de zerbar, os caras só sabem tunelar, véi, incrível não vou nem discutir opa, alma putinha por que que eu não to vendo ela já vou tomar um gene, só nessa procura que eu fiz depois vai fazer um gene aqui já perdeu o kit a caixinha do se ela não tiver de janela só balança do meu Ela é de espírito calma, achando que ninguém vai ver. Olha, eles já fizeram um gem, viu? Como que eu pego esse drone? Acho que eu pus errado. Ah, é que não tenho um drone? Vou levar aquele ali de cima da casa. Ah, é que não tenho um drone? Ah, é que não tenho um drone? O que é isso? Micaela, você nunca mais vai sair do gancho, gata. Micaela, você nunca mais vai sair do gancho. Essa Micaela vai ser toneladíssima. Micaela, você nunca mais vai sair do gancho. Micaela, você nunca mais vai sair do gancho. Ela vai pular de novo. Não tem babado, nós damos a volta de novo. A próxima vez que ela tancar, ela já sabe como é que vai ser. Micaela, você nunca mais vai sair do gancho. Tchau, tchau. Só se ela estiver naquele do fundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. É bom que ela já cai debaixo do gancho. Ela tem dead hard. Tchau. 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 Só com o meu Drone, com o Drone inacese Que bom que ganhar elas sabem que não vão, né? Ela indo para o pontão do mapa Eu deixo ela no chão, apodrecendo A outra eu já estou vendo ali Será que ela tentou dar um deadhead? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Foi bom para ela Você sabe que se eu não conseguir te enganchar você vai morrer do mesmo jeito, né? Foi um A Elas querendo fazer o cão comigo A Adriana é muito forte Vamos ver se alguém vai tiltar, hein? Já quero coringagem A outra com o kit com a Dom Rocha e Rosa Pena que eu tinha a Franklin Uma pena que eu tinha a Franklin Tchau 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 Tchau